Eu, no momento, estou morando, fazem cinco anos agora que eu moro no Havaí. Nós abrimos uma loja, esse foi o motivo por ter ido para lá. Na verdade, o plano foi de só ir por dois meses. Acabei ficando, perdi meu voo. E hoje também lideram um grupo de jovens de uma igreja lá do Havaí. E vim para cá para passar um tempo com a família. E também vim para... Fui para o retiro de jovens que a gente teve aqui. Retiro muito bom. Isso, Ronaldo, prazer. Então, gostaria de ler Marcos 7. É uma palavra que me tocou bastante. Gostaria de passar adiante. Acho tão gostoso quando a gente canta essas músicas como Tu és tudo para mim. E eu realmente quero que essa seja a verdade na minha vida. Que Deus não seja uma parte da minha vida, mas que Deus possa ser tudo. Que toda decisão que eu for tomar é baseada em Jesus. Todo o meu comportamento, toda a minha ação, minha reação, tudo baseado em Jesus. Amém? Que isso possa ser o nosso sonho e a nossa realidade. Então, Marcos, capítulo 7, versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras. Isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, os jarros, vacilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes? em vez dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban. Isso é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmo transmitiram. E fazem muitas coisas como essas. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Até aí. É um texto cumprido, mas uma coisa que eu amo na Palavra de Deus é quando tem como aplicar para a nossa vida pessoal. Eu creio que essa palavra é uma palavra muito importante. Quando eu gosto, nós temos uma loja nova aí, como eu já disse, uma das coisas que eu amo fazer é jogar para dentro da conversa com os clientes. Eu gosto de, assim, sou líder de jovem, vou para a igreja, só para, tipo, começar aquele assunto e ver se começa aquele assunto de Deus. É a melhor coisa para conversar, né? Deus é o melhor assunto. E aí, uma frase que geralmente vem para acabar com o assunto ou para, tipo, meio que desviar do assunto ou tomar distância é eu não sou religioso. E a minha resposta sempre é eu também não sou. e daí já fala para eles, então a gente tem algo em comum. Então já podemos conversar sobre isso. Não sei se esse foi alvo deles, mas eu sempre acho importante a gente entender que nós não estamos, nós não vivemos uma religião, nós não vivemos legalismo, nós não vivemos regras, mas o que Deus quer das nossas vidas é um relacionamento. E creio que principalmente porque a religião ela se tornou em algo que está cheio de rituais, está cheio de tradições, fazer a coisa de Deus, fazer igreja, em vez de sermos a igreja, nós vamos para meio que acalmar aquela consciência mal que a gente tem só para dar aquele sentimento bom. E nessa passagem nós vamos ver que Deus não quer que nós sejamos religiosos, Ele quer ter um relacionamento conosco, e creio que muitas vezes nós sabemos disso, é o que nós ouvimos bastante, mas creio que muitas vezes as coisas entram em nossas vidas de uma forma que nós não percebemos, e acho muito importante a gente perguntar para Deus, Deus, onde tem religiosidade em minha vida? Onde tem legalismo em minha vida? E Deus Ele quer que nós possamos aprender com Ele, que nós possamos ouvir a voz dEle, que nós possamos ser guiados pelo Seu Espírito, eu tive uma conversa esses dias com alguém que disse assim, eu ouço as vozes do inimigo, mas eu não ouço a voz do Pai, tipo, eu acho que Deus não me deu esse dom, e eu creio que muitas vezes no caso dEle, realmente foi, ele entrou tanto em religiosidade e achava que para ele era só ouvir as vozes do inimigo, vozes que sejam, mas ele fala assim, não é para mim ouvir a voz de Deus, ele sendo um pai bom, ele quer que nós possamos ouvir a voz dEle, ele quer que nós possamos estar bem pertinho dEle, então eu creio que muitas vezes essas mentiras elas entram em nossa mente, e outra coisa que religião também produz é que nós muitas vezes acabamos seguindo as leis como se fôssemos robôs um passo depois passo dois, passo três e aquilo acaba sendo algo vazio algo sem sentido algo sem nada por dentro só casca e acho que é exatamente isso que Jesus estava confrontando nesse momento e só para dar um contexto de tudo que estava acontecendo 300 ou 400 anos de Jesus foi quando o segundo grupo do ensílio saiu da Babilônia e voltou para casa nessa época os escribas eles não eram conhecidos como professores eles eram conhecidos como copiadores escribas uma tarefa que eles tinham um one job era copiar a palavra de Deus isso era o que eles tinham que fazer mas nessa época quando voltaram dos filhos teve um escriba chamado Esdras e essa praticamente ele mudou a descrição do trabalho de um escriba porque eles voltaram da escravidão vieram de volta chegaram de volta em casa depois de muitos anos então eles não tinham mais o costume que deviam ter eles não buscavam mais a Deus do jeito que gostariam porque não tinham oportunidade na escravidão eles não tinham oportunidade de ir no templo não tinham oportunidade de ter os cultos deles e Esdras foi o escriba que praticamente ele ensinou ao povo esse é o povo que nós somos é dessa forma que nós agimos essa é a palavra de Deus são essas as promessas que nós temos então ele foi ele acabou sendo um um professor e com isso ele mudou o que o escriba era antes ele mudou de ser só um copiador para um copiador e um professor e aqui em Neemias 8 versículo 8 nós lemos eles liam o livro da lei de Deus clara e distintamente e davam o significado para o que o povo entendesse a leitura e nós vemos na verdade uma descrição perfeita de o que um professor é alguém que lê em voz alta explica e dá o significado e Esdras foi exatamente o que ele fazia no início e foi o que ajudou o povo e acabou mudando a descrição de trabalho dos escribas e com isso veio uma grande paixão pela palavra pela lei só que o problema que eles tinham é que eles tinham uma paixão tão grande que eles acabaram tipo indo no mínimo detalhe e começaram a mudar começaram a mudar e fazem não agora tem que por acima disso ainda tem que por esse detalhe acima disso ainda tem que por e começaram a mudar os passos que podiam fazer e quanto que podiam viajar e criaram tipo um sistema tipo quase não tinha como manter todas as regras que eles tinham e isso é o que eles chamavam das 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 tradições dos líderes quando Jesus chegou eles ainda não tinham um livro escrito com todas as tradições na época era tudo só ensinado mas não escrito e só depois de 300 anos é que eles depois de 300 anos de Jesus que eles colocaram tudo num livro e era chamado ou é chamado a Mishnah Mishnah é essa tradição dos dos anciões ou dos dos líderes e e nessa nessa situação quando Jesus chegou e começou a conversar com os com os fariseus ou com os escribas a lei estava praticamente dominando a sociedade judaica então ele veio né bem quando estava lá no top e os fariseus eles vieram os escribas para Jerusalém para testar Jesus para ver tipo o que Jesus está fazendo quem é esse Jesus e o que eles viram o que o que foi que eles viram a primeira coisa que eles farão os seus discípulos não lavam as mãos né em vez de dizer os cegos podem ver os coxos podem andar os surdos podem ouvir não os seus discípulos não lavam as mãos e não é nem o problema não é nem que eles não lavavam as mãos é que eles só não lavavam de acordo com as tradições então é engraçado é triste na verdade como como a religião pode nos cegar promover de Deus nós começamos a procurar as coisas que estão erradas as coisas que não estou acostumado com esse jeito né e a gente acaba perdendo a bênção que Deus tem para as nossas vidas é só ir para uma outra igreja que já vai ser bastante diferente provavelmente e se a gente focar no que está diferente em vez do no agir de Deus creio que muitas vezes nós perdemos a bênção que Deus tem para nós nesses cultos ou nas reuniões versículo 2 viram viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras isso é por lavar os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente apegando-se assim as tradições dos líderes religiosos e como já disse não é como quando as crianças chegam à mesa e a mãe fala assim tua mão está toda suja vai lavar a mão antes de comer mas é mais tipo eles não lavaram as anciões ou dos líderes religiosos e aí Marcos ele escreve ele diz quando chegam da rua não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições tais como o lavar de copos jarros vacilhas e metal então o que Marcos aqui faz ele descreve as tradições porque Marcos o livro o evangelho de Marcos não foi escrito para os judeus ele foi escrito para o pessoal que estava fora da tradição judaica então praticamente para nós entendermos o que está acontecendo aqui qual o background do que está acontecendo aqui o contexto versículo 5 ele diz então os fariseus e os mestres então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras engraçado que o que eles dizem aqui não é qual preocupação deles se você for ver qual grande preocupação deles não é que eles não estão vivendo de acordo com a lei de Deus é que eles não estão vivendo de acordo com as tradições dos líderes então aqui nós vemos como a tradição que eles tinham foi elevada acima da lei de Deus para eles aquilo era importante como é que eles podem comer sem lavar a mão e aquilo acabou cegando os líderes versículo 6 ele respondeu bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas como está escrito com os lábios este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Jesus ele 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 troca o negócio não sei se vocês também pensam assim mas eu muitas vezes quando leio eu fico assim eu quero ver mesmo conhecendo mas eu fico imaginando eu gostaria de estar lá só para ver a reação dos fariseus a reação dos dos escribas dos discípulos tipo lá vai ele de novo vamos ver vamos ver o que vai dar dessa vez eu fico pensando eu gostaria de ver mas muitas vezes também quem disse que eu estaria do lado dos discípulos então talvez nem seria tão legal mas agora Jesus ele 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 inverte ele diz o seguinte ó vocês estão me acusando que os meus discípulos não andam de acordo com as tradições humanas agora eu quero dizer para vocês que vocês abandonaram a palavra de Deus vocês vocês elevaram a as tradições que vocês têm acima do que Deus quer e ele diz o seguinte ele não diz seus ensinamentos de origem celestial de origem divina mas ele diz ó os ensinamentos que vocês ensinam são são humanos não foi nada que Deus deu para vocês foram coisas que vocês começaram por um em cima do outro e começaram a pôr peso nos ombros das pessoas ele diz tem origem humana isso aqui não tem nada a ver com o que Deus quer e aqui o que Jesus quer dizer não são as tradições que nós até temos cada um tem seu jeito de passar o natal do jeito que a família tem a tradição antigamente era assim quando a gente ia para o culto era primeiro culto depois presentes então quando o pastor pregava o que era vamos logo não demora tanto fala Jesus te ama amém está tudo bem Deus é bom diabo não presta pronto e daí a gente ia para casa só que quem estava no volante era meu pai não a gente então tipo era para ir para a esquerda ele ia para direita aí era para dar uma volta ele não dava não vamos ver as luzes aqui o enfeite natalino aqui dos vizinhos não vamos para casa vamos na volta vamos passear com a família então a gente passava não era fácil ser filho de pastor amém é muito bom glória a Deus então e aqui ele não está falando sobre esse tipo de tradições que nós temos mas tradições que são mais importantes para nós do que a palavra de Deus e no versículo 8 ele continua e faz assim vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam as tradições dos homens e nesse momento eu creio que nós também devemos nos perguntar quais são as tradições de homens que nós nos apegamos que acabam sendo muito importantes para nós quais são as tradições nós como igreja mas também em minha vida pessoal eu gosto dessa pergunta que um pastor fez um dia ele falou assim se na tua igreja ou na vida pessoal se você não tivesse mais o Espírito Santo alguma coisa mudaria? e essa pergunta é muito importante porque o que Deus quer é que nós sejamos dependentes de Deus e guiados pelo Espírito Santo então a grande pergunta é nós somos guiados por coisas que nós fazemos coisas que não eu sei passo um dois três quatro e sei como fazer culto eu sei como fazer as coisas sei como viver minha vida sei como tomar decisões ou Deus faz parte o Deus guia o Espírito Santo nos guia né algo que pode tornar uma tradição é ir para a igreja pode ser algo que alivia a nossa consciência pode ser algo que nós nos sentimos como né eu sou um bom crente vou para a igreja mas qual qual a posição né do nosso coração como é que nós qual qual o propósito que nós temos quando vamos para a igreja né e tem tem várias igrejas que você não pode pregar sem gravata tem igrejas que né você não pode bater palma eu me lembro que primeira vez quando fui para um culto onde batiam palma fiquei assustado coisa estranha eu não sabia nem o que fazer você tenta bater palma também isso aqui é meio estranho meu pai ele ajudava em uma igreja em Agudos Agudos do Sul lá perto de Curitiba e lá foi a primeira vez que eu vi eles batendo palma coisa estranha mas são porque são tradições e são tradições humanas e muitas vezes essas tradições para nós são tão importantes que assim que alguém faz você está errado Paulo escreve o seguinte tenham cuidado para que ninguém os leve cativos por meio de filosofias e enganos vazios de acordo com a tradição humana de acordo com os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo então a grande pergunta que nós devemos fazer é isso está na Bíblia é isso que a palavra de Deus diz para que nós possamos responder essa pergunta o importante é que nós sabemos o que está escrito precisamos conhecer a palavra de Deus e a outra pergunta que devemos fazer isso substitui o meu relacionamento pessoal com Jesus o que eu faço substitui o relacionamento pessoal com Deus ou talvez o perigo que nós enfrentamos hoje em dia não seja nem tradições porque a cultura judíaca ela tipo as tradições eram super importantes hoje em dia não é mais o que o jeito que nós vivemos não é mais a nossa realidade mas então quais são as opiniões de fora que estão entrando em nossas igrejas ou em nossas vidas quais são as mentiras ou mentiras que estão tentando se infiltrar em nossas vidas ou na vida da igreja hoje em dia quando você conversa com pessoas não pode mais dizer que só há uma verdade mas não tem como haver várias verdades e nada é mentira então são essas coisas que tentam se infiltrar em nossas vidas e com o tempo nós nos acostumamos com o tempo nós aceitamos e é muito importante nós estamos super conectados com a palavra nós pregamos sobre isso no retiro dos jovens que o mundo lá fora o dia todo está pregando pregando para nós e tentando nos influenciar e por isso que é tão importante a nossa influência tem que ser da palavra de Deus tem que ser de Deus nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo se não nós temos tantas pregações lá fora que vão nos cativar o que eles dizem também há muitos caminhos para Deus não, não há porque Jesus diz eu sou o caminho sou a verdade sou a vida não tem uma vez uma pessoa na loja me explicou que é como se fosse uma montanha e você pode escalar a montanha em vários lugares não é assim não tem como ser assim porque se fosse assim se você for juntar todas as todas as religiões e dizer todas estão certas o nosso Deus lá em cima está super confuso o que está certo o que está errado é para fazer não é para fazer é para esperar não é para esperar não tem como só tem uma verdade versículo 10 ele diz o seguinte aqui e disse vocês versículo 9 estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem as suas tradições pois Moisés disse honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban isso é uma oferta dedicada a Deus vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmo transmitiram e fazem muitas coisas como essas naquela época o que eles entendiam de honrar o pai e a mãe quando você chega na idade de adulto o negócio se inverte e você é responsável financeiramente pelos seus pais então eles dizem eles te sustentaram a vida toda até você virar adulto e ter o seu emprego e tudo e agora isso se inverte você é responsável pelos seus pais desse jeito você honra o que eles fizeram no passado desse jeito você mostra que você não esqueceu do que eles fizeram por você e o que os escribas diziam é que se você der esse dinheiro tudo que você tem para o templo para Deus você não é mais obrigado a honrar a Deus e aqui ele diz vocês sempre acham você sempre encontra uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus e creio que o problema com a religião na verdade é uma pena que a gente usa a palavra religião porque religião na verdade significa se religar com Deus mas infelizmente isso se tornou no que nós entendemos hoje de religião religiosidade legalismo mas religião vazia e sem sentido tipo e o que ela faz ela finge ser divina ela te dá aquele sentimento gostoso você fez uma coisa boa então você né você chega para os pais e fala assim ó eu sei que você esperava ganhar de mim mas eu dei tudo para Deus então uau ele deu tudo para Deus mas Deus ele não se importa com nossa religião vazia ele não se importa com né com o que os escribas os os líderes tanto pregavam e creio que é tão importante nós entendermos que o que Deus quer não é que nós seguimos essas regras uma depois da outra e se você for fazer um né uma research pesquisa obrigado uma pesquisa sobre o quão ridículo aquilo virou né eu sei que tinha uma espero que seja bem certo com o que eu vou falar agora mas uma regra era que eles não podiam viajar de camelo por muito tempo o que eles podiam fazer viajar em água que daí eles iam ficar no barco descansando então o que eles faziam quando eles queriam viajar de camelo para algum lugar eles botavam um saco com água debaixo do assento e viajavam de camelo só que eles estavam em cima de água então com isso eles respeitavam as regras e eles sempre achavam um jeito de tipo de achar um jeito de ainda fazer o que eles queriam fazer e aí você vê como religião essa religiosidade esse legalismo é vazio que você sempre tentando achar distorcer um pouco quer dizer que não tem conteúdo não tem verdade não tem nada que seja eterno e o que Deus quer ele se importa com o que está acontecendo em meu coração isso que Deus quer que nós possamos começar um relacionamento um nível pessoal com Deus não só tentar obedecer as regras e dizer fiz tudo por hoje versículo 14 é engraçado que eu acho o versículo 3 e fazem muitas coisas como essas então não foi só essa uma coisa mas ele diz é desse jeito que vocês estão vivendo e vocês abandonaram aquilo que é importante e aqui versículo 14 ele diz Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse ouçam ouçam-me todos e entendam isso então até agora ele está falando só com os fariseus e ele se tornou para o povo e falou assim vem todo mundo que eu preciso explicar algo para vocês explicar algo sobre o reino de deus ele diz o seguinte não há nada nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro ao contrário o que sai do homem é que o torna impuro se alguém tem ouvidos para ouvir ouça e depois de deixar a multidão entrar em casa versículo 17 os discípulos lhe pediram a explicação da parábola será que vocês também não conseguem entender perguntou-lhe jesus não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro porque não entra em seu coração mas em seu estômago sendo depois eliminado ao dizer isso jesus declarou puros todos os alimentos frase muito importante é bem clara todos os alimentos são puros e continuou o que sai do homem é o que o torna impuro pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os roubos os homicídios os adultérios as cobiças as maldades o engano a devassidão a inveja a calúnia a arrogância insensatez todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro uma coisa que eu preciso dizer que às vezes eu tenho pena dos discípulos porque até Jesus os chamar para seguirem até aquele ponto eles viviam exatamente isso essa era a influência que eles tinham na vida deles esse era o ensino que eles viveram a vida toda e aí eles perguntam então como é que é que a gente não não entendeu é o que Jesus diz não é uma frase que eu gostaria de ouvir de Jesus será que vocês também não entendem não conseguem entender tipo calma Jesus coitado deles tiveram uma outra influência mas eu creio que muitas vezes nós nós pensamos que não eles foram igual a nós acabaram pisando na bola ou o que seja mas acho que muitas vezes nós esquecemos que foram eles que escreveram a Bíblia eles não tinham a Bíblia foram eles que nos deram praticamente o que a palavra de Deus o jeito que o negócio funcionava é que eles diziam assim as mãos eram contaminadas eram sujas então pegando a comida contaminaram a comida colocando na boca entrando no estômago contaminou o corpo todo uma pergunta que nós podemos fazer hoje em dia também é como é que eu sei como é que eu sei como está o meu coração como é que eu posso testar o meu coração como é que eu posso fazer essa prova de que será que eu tenho um coração puro será que meu coração está impuro uma coisa que nós precisamos entender é que Deus ele nos purifica e ele nos purificou no momento que nós aceitamos Jesus mas a pergunta é qual é a influência que nós estamos vivendo será que nós já nos soltamos do velho homem e vestimos o novo eu acho tão bom que a palavra diz o seguinte da abundância do coração a boca fala então só preste atenção nas palavras que você fala no dia a dia preste atenção nas piadas de qual você rir no dia a dia preste atenção no que você quer qual o desejo do teu coração o desejo do teu coração o que é que você quer alcançar com a sua vida e creio que com isso já fica bem fácil responder essa essa pergunta e há um versículo que explica muito bem o que Jesus está tentando explicar aqui porque não era a primeira vez que o povo de Israel estava passando por essa situação igual nossa vida às vezes demora e a gente vai um up and down de cima para baixo são fases que nós muitas vezes passamos nós nem sempre estamos no lugar que gostaríamos de estar ou devíamos estar e aqui eles caíram na religião nas práticas religiosas vazias de novo sem nenhuma devoção real e Isaías ele descreve o seguinte Isaías 1 versículo 11 diz o seguinte a multidão de seus sacrifícios de que me valem diz o Senhor já estou farto de carneiros de gordura de animais não tenho prazer no sangue de touros cordeiros e bodes quando vocês veem diante de mim quem lhes pediu que pisassem nos meus átrios parem de fazer ofertas sem sentido o que Deus aqui está dizendo é o seguinte ele chega ele chega pro povo assim quem pediu pra vocês me trazerem essas ofertas quem quem foi que disse pra vocês que eu queria isso e eu creio que nesse momento o povo de Deus ficou meio que você ué foi o que você pediu a gente está só fazendo o que a lei pede e eu creio que ali faltou o entendimento de o que Deus queria fazer eu creio que Deus se ele pudesse eu pedia ofertas porque queria que elas quebrantassem os seus corações eu queria que elas penetrassem no fundo do coração pra que vocês entendessem que alguém tem que morrer o pecado traz a morte isso que a palavra de Deus diz eu queria que vocês fossem ver aqueles animais morrendo e entender que aquele animal está morrendo por causa de pecado o salário do pecado é a morte e é por isso que eu introduzi o sistema de sacrifício pra vocês pra que vocês entendam que é uma coisa suja nojenta é uma coisa ruim eu creio que nesse momento nós também entendemos porque que Deus virou todas as mesas no templo ele diz não é pra ser assim não é isso que eu quero eu não quero um mercado aqui dentro do 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 templo eu creio que muitas vezes nós chegamos a esse ponto onde nós também só nós pedimos perdão mas nós levamos de uma forma tão leve naquele é aquele pecadinho uma vez eu conversei com alguém e falei assim não tem como essa pessoa né ser tá aqui tipo né servindo a igreja se continua vivendo nesse pecado a pessoa que ela me falou me chocou naquela naquela noite ela falou assim mas Ronaldo todo mundo tem seu pecadinho como não é não é dessa forma que nós queremos viver né e muitas vezes nós nós vamos lá e fazemos Deus me perdoe mas já com aquele pensamento né pode bem ser que eu vou fazer de novo mas o que importa que no momento esteja perdoado Deus quer que nós possamos entender o quão podre esse processo é de quão sujo de quão nojento minha pergunta outra pergunta é que será que estamos acostumados com essas coisas será que também nos acostumamos o o que o o povo de Deus os israelitas se acostumaram eles não sei se já teve uma coisa que no início era nojenta mas com o tempo você vai se acostumando porque você já fez várias vezes e creio que para o povo de Israel talvez eles se acostumaram com aquela bagunça com as coisas caóticas com a sujeira com o sangue aqui está meu bode aqui está minha pomba aqui está meu carneiro talvez ainda dão uma gorjeta se sentem melhor ainda porque deram um pouco mais e se acostumaram com tudo aquilo e será que nós nos acostumamos com o pensamento de que Jesus teve que morrer na cruz pelos nossos pecados será que nós levamos muito a leve tem um teólogo alemão e ele escreveu um livro sobre o discipulado ele diz ele chama isso tudo de graça barata ele diz que nós não apreciamos mais nós não honramos mais para a gente aquilo foi baratinho eu posso pedir perdão posso pecar de novo e creio que Jesus ele diz para mim só foi uma imagem para que vocês pudessem entender a realidade por trás dessa questão do perdão do pecado ele diz eu quero muito 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 eu quero muito perdoar mas isso não significa mais nada para você apenas um exercício religioso por isso que ele diz quem disse para vocês para você é vazio não há nada que é real nisso nada real e Deus ele olha para a gente e fala assim o que eu quero eu quero teu coração eu não quero ações eu não quero regras eu quero teu coração eu quero eu quero você eu quero você comigo Davi ele expressa isso em Salmo 51 versículo 16 Salmo 51 no versículo 16 ele diz o seguinte não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu os traria os sacrifícios que te agradam que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus não desprezarás aqui Davi ele chega e isso é logo depois daquele pecado que ele cometeu com com a esposa de um dos soldados e tentou tentou meio que fingir que não era ele e acabou até matando matando esse soldado e toda aquela toda aquela bagunça ele chega depois e fala assim Deus eu sou rei eu posso trazer sacrifícios para você mas eu sei muito bem que não é isso que você está procurando ele sabia muito bem que o pecado que ele cometeu o adultério na época era merecer a morte mas ele ele diz ó eu sei que não é isso que que o senhor que o senhor procura que o senhor procura é um coração quebrantado um espírito quebrantado né e qual qual o sentimento que nós temos quando nós pecamos será que nós chegamos a Deus e dizemos ó Deus me perdoe me transforme tá falando com com meu pai hoje também sobre isso o evangelho o evangelho ele transforma isso que o evangelho faz o evangelho ele 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 nos muda ele faz algo em nós que as pessoas chegam depois pra gente eu não te conheço desse jeito o que que mudou o que tem alguma coisa aí que eu quero também é porque o espírito santo ele ele nos transforma ele diz que nós somos transformados a sua semelhança de glória em glória esse esse deve ser o processo que nós vivemos sendo transformados nenhum de nós chegamos no no ponto de já sou transformado nós estamos sendo transformados então quero até convidar né Deus será que ainda estou sendo transformado tem algo que eu parei que eu devia tá continuando Deus por favor transforme a minha vida e creio que muitas vezes nós chegamos a Deus da mesma forma como crianças chegam uma com a outra não sei se você já viu quando você pede pra criança você fala assim olha só vai lá e pede perdão creio que todos nós já vimos né esse cenário vai lá você machucou ela agora você pede perdão e aí a criança vai lá e fala assim desculpa né aquele ainda vira o olho e não quer pedir perdão só faz porque é forçado e eu fiquei pensando talvez essa muitas vezes é a nossa forma de pedir perdão pra Deus também né não é de coração é mais porque é o que o crente faz desculpa depois te bato de novo quando a mãe não olhar acho tão gostoso que a palavra diz que se nós formos se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo e perdoará todos os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça olha como é bom Deus Deus ele não fala assim olha eu quero que você suba o Mount Everest eu quero que você ore tais orações tantas vezes mas Deus fala assim só chega a mim confesse os seus pecados eu te perdoo como é bom ter um Deus desses como é bom ter um Deus que nos amou primeiro eu creio que muitas vezes o que nós tentamos fazer quando nós voltamos e né voltamos esse talvez nós vivemos uma vida que não devíamos e nós tentamos provar algo pra Deus mas Deus não quer que nós provamos algo pra Ele porque nem tem como não tem nem nem como nós impressionar a Deus é o que muitas vezes nós tentamos né eu primeiro vou cuidar da minha vida depois volto pra igreja eu vou impressionar a Deus vou mostrar que agora posso agora tomei essa decisão mas é exatamente por isso que Deus mandou o Espírito Santo Ele diz eu quero que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo e tão gostoso que Deus Ele não quer essas obras não quer essas regras né creio que muitas vezes são dedicação dedicação é uma coisa muito boa mas tem que ser pra coisa certa também e você vê que os escribas e os fariseus estavam 100% dedicados pra coisa errada né que nós possamos né viver essa o que Deus conquistou na cruz por nós né Deus continua sendo um Deus que meu Deus Ele é um Deus que continua fazendo milagres um Deus que continua quebrando ocorrentes é um Deus que continua restaurando relacionamentos é um Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre nós sabemos disso então o meu convite de hoje pra nós é que nós possamos né perguntar pra Deus onde há legalismo em minha vida onde há religião em minha vida eu quero esse relacionamento pessoal contigo Senhor eu quero que tudo que seja que não venha de Ti mas que tenha aparência que seja né que 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 seja isso a palavra de Deus diz que tudo que é bom e perfeito essas são as coisas que vem de Deus tudo tudo que é bom e perfeito vem de Deus então por que não dizer né 100% sim pra Jesus se é tudo se não tem nada lá fora fora de Deus que seja bom nada eu na 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 nossa loja no Havaí tive um um momento que né mostrei um skateboard pra um pra um cliente respondi todas as perguntas expliquei muito bem o negócio e daí ele falou assim beleza obrigado pegou o skateboard e eu fui pro caixa e ele foi pra porta foi assim ô ô ô ô peraí aí eu corri ainda botei meu pé assim na porta e ele tava tipo assim metade do corpo tava do lado de fora da loja e outra metade segurando o skateboard aqui dentro da loja e aí eu peguei o skateboard e falei assim tá indo pra onde daí eu falei assim não eu tô tô levando esse skateboard falei pode mas depois de pagar né e daí daí ele me empurrou contra a parede que tem uma parede atrás da porta daí começou empurrando um ou outro e tal pá 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 e eu só segurando esse skateboard falei assim ah não vai sair não vai sair com esse negócio sem pagar né pode sair se for pagar mas daí eu falei assim calma 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 daí eu falei assim quem foi ele falou assim qual o teu nome daí ele me disse o nome dele e daí eu falei assim ó você não precisa fazer o que você tá fazendo ó de boa só solte o skateboard não vou chamar a polícia se você precisar de alguma coisa vem falar comigo ué e daí eu fiz assim só pra dar aquele né soquinho assim eu falei assim não vou eu falei assim por que não eu não vou sair sem o skateboard cabeça dura aí eu falei assim tudo bem se você for pagar de boa pode levar e aí ele me empurrou de novo e começou ele tentou dar soco só que o negócio é que uma mão dele tava no skateboard uma mão minha tava no skateboard então a gente tava segurando um empurrando o outro e ele tentando me bater vocês conhecem o filme Matrix Matrix ou o que seja como é que chama em português Matrix obrigado mesmo nome então aí eu me senti como no filme sabe aquela aquela situação onde ele tipo ele tenta escapar exemplo tipo uou uou e ele tentando me bater e eu não tava com eu meu não gosto eu não gosto de bater não gosto de fazer essas coisas tentando escapar e uma tipo assim eu escapei quase igual igual o filme e aí ele pegou assim bateu bem aqui no meu na clavícula aí eu parei assim falei para pô isso dói aí ele me olhou assim falou assim pô eu tô tentando te machucar ué e eu fiquei assim é verdade tipo por que que eu vou dizer o cara tá tentando me socar e eu vou falar para assim para isso dói mas eu acho que muitas vezes a gente fica surpreso com não vivendo 100% para Jesus a gente ainda dá aquele espacinho para o inimigo para o cara que vem para roubar destruir e matar ainda a gente fica surpreso quando a gente não para isso dói não é para isso que ele veio né a gente dá aquele espacinho assim para ele dizer eu quero mais eu não tô satisfeito com 1% eu não tô satisfeito com 10 eu quero tudo e creio que muitas vezes a gente fica surpreso mas eu dei 90% para Deus como é que como é que isso pode acontecer comigo é porque Deus quer 100 é porque Deus pagou o preço para 100 ele nos comprou com tudo que tinha e com tudo que era e com tudo que é então meu convite é que vamos dizer sim para tudo que Deus é e com toda a nossa vida né que possamos realmente deixar Deus trabalhar nos nossos corações às vezes não é aquele sentimento gostoso quando Deus né ele abre portas e aquele negócio que já faz tempo não foi aberto a gente tem que trabalhar em certas coisas mas a palavra de Deus diz que a tristeza de Deus leva a vida então tudo aquilo que no momento parece uma tristeza ou um trabalho algo que né o que Deus faz em nossas vidas leva para a vida aquilo Deus purifica Deus cura então vamos abraçar essa vida em abundância que Deus tem para nós né viver com Deus como é gostoso um Deus diz assim eu quero viver contigo não só você viva para mim depois te dou uma nota né 7 não Deus ele fala assim eu quero viver contigo quero andar contigo todos os dias talvez você seja numa situação você fala assim ah mas para mim está tarde demais Ronaldo tarde demais e já fiz muita besteira você não tem nem noção estou aqui é coincidência alguém me convidou ou estou aqui mas ninguém sabe mas eu acho que tipo assim enquanto a gente está vivo não é tarde demais enquanto a gente ainda respira a gente ainda tem chance e essa hoje essa é a nossa chance e decisões iguais a essas deve ser tomada agora não é aquele negócio de deixar para depois deixar para amanhã deixar para a próxima semana tem que tomar essa decisão hoje porque depois vai ter várias outras pregações de novo várias outras opiniões que vão tentar nos tirar desse caminho ah mas eu não mereço ah mas eu não mereço eu não mereço porque já fiz já feri muitas pessoas já fiz muita coisa errada mas se você acha que você não merece então você já entendeu uma grande parte do evangelho porque a bíblia é bem clara que nenhum de nós merece se você diz ó eu venho porque mereço aí a gente devia ter uma conversa mas se você acha que você não merece é exatamente isso é por isso que a palavra de Deus diz que é graça não é algo por nossas obras mas é graça uma das coisas que me moveu bastante também é um versículo que eu quero deixar com vocês é 2 Pedro 1,3 e ele diz que ele deu tudo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus então tudo que Deus nos deu tudo para que possamos viver essa vida então novamente vamos abraçar essa vida que Deus tem para nós vida em abundância vida com paz vida até amando quando não faz sentido amar uma vida com alegria no coração mesmo quando não faz sentido ter alegria no coração é porque Deus é alegria porque Deus é amor é porque Deus é a paz achei tão bonito um pastor uma vez ele disse que a paz não é absência ausência ausência obrigada ausência de de guerra de de briga de né contritos essas coisas todas mas é a presença de uma pessoa chamada Jesus e creio que se nós entendemos isso que é isso que Jesus é ele traz esperança ele é a esperança ele é a paz assim que ele estiver na nossa vida tudo muda mesmo não no momento mudando por fora mas aqui de repente coisas fazem sentido e a vida faz sentido e eu quero viver essa vida e eu quero abraçar pessoas e eu quero falar de Jesus vamos abraçar Jesus amém vamos abraçar essa verdade com tudo que somos amém gostaria de orar querido pai Deus eu te agradeço pela tua palavra te agradeço Senhor pela verdade que encontramos em ti Senhor te agradeço por é Senhor por ser verdade por ser algo com 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 conteúdo com Deus em ti nós encontramos tudo 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 que precisamos para a nossa vida Senhor tua palavra diz como acabamos de falar que tudo que é bom e perfeito vem de ti Senhor tu és amor a Deus tu és a esperança Senhor tu és a paz Senhor tu és o rei dos reis tu és o senhor dos senhores Senhor tu és o criador criador de terra céu e marido tu és tudo Senhor tudo o que precisamos e te peço Senhor que possa estar abrindo os nossos olhos a nossa mente o nosso coração que nós possamos sair desse lugar transformado Senhor não só sabendo demais sobre a Bíblia mas que nós possamos sair desse lugar Senhor transformados com uma nova sede uma nova fome por mais de ti Senhor que possamos abrir a palavra novamente essa palavra ser viva sem querer parar de ler Senhor que nós possamos falar contigo em oração e não querer parar de falar contigo Senhor te peço que tu possa estar transformando os nossos corações que todas as mentiras que nós vivemos ou que nós acreditamos que possam ser quebradas nessa noite Senhor nós queremos ser preenchidos com a tua verdade Senhor somente a tua verdade Senhor queremos viver essa vida em abundância Senhor que tu tens pra nós vem Jesus vem Jesus enche as nossas vidas vem Espírito Santo ensina-nos transforma-nos que nós possamos ser transformados a sua semelhança de glória em glória Senhor que essa possa ser não só uma verdade que nós conhecemos mas uma realidade que nós vivemos Senhor nós te amamos nós te amamos nós te amamos nós te amamos Senhor e dizemos sim pra tudo que vem de ti Senhor em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.